Adeliana 55, pra cuidar de São José. Eu quero ser a prefeita da cidade de São José pra cuidar da cidade. Pra cuidar de São José. Eu sou engenheira sanitarista e sempre fui muito obstinada pelas coisas que eu acredito. E a mulher é uma pessoa carinhosa, presente na família, que gosta dos amigos, que gosta das pessoas, que se diverte, que gosta de sair de casa. Também tem a política, a que gosta de política, porque quer ver o país melhor, quer ver a cidade melhor, que sonha que é possível pra que todas as pessoas tenham as mesmas coisas. Eu estou muito feliz com a repercussão nas redes sociais, porque quando eu chego em casa muito cansada, são os seus recados, os seus beijinhos, os seus carinhos que me fazem ter força pra outro dia continuar essa caminhada. Fiquei muito feliz com a resposta que a população deu do meu trabalho. Gente, vamos juntos nessa caminhada. Agora é a nossa vez. Agora é a vez de São José. Vamos junto. Adeliana 55. A nossa prefeita pra cuidar de São José. Adeliana.